Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilha ele com os amigos e aproveite. Eu tinha tive um pouco de mágoa no começo, em situações no Rio, mas aí depois... Cara, também passou muito tempo. Eu comecei a ver... Não, eu tinha mágoa mesmo, mas eu tinha mesmo. Não, ele tá falando do sentimento dele, deixa o rapaz. Não, mas eu tinha mesmo, tinha muita mágoa. E eu falava, porra, os caras não me dão espaço aqui, aí eu tinha que ir pra São Paulo e Chiro de Santo, ia pra um monte de lugar, entende? Fazia ir nos outros lugares, eu mandava bem. O próprio ambiente você tava crescendo, não queria chegar em espaço. Não tinha, não tinha. E aí era bem fechado no Rio, eu não fazia, eu fazia fora. Eu consegui conhecer todo mundo e fazer, foi tudo show fora. No Rio não teve nada na época, pelo menos na época que eu consegui um espacinho, assim. Foi sempre fora, no Rio não era show legal, era show mais ou menos. E eu viajava, ia muito. E aí depois de um tempo eu comecei a pensar e ver como era a situação do Rio. Caralho, os caras estavam ali aí também porque não tava dando certo também. Não tava maneiro pra eles, tá? Por que eles não me dão espaço? Porque no Rio não tem. Os caras também não estavam fazendo um show foda que eu achei que eles estavam fazendo, tá ligado? Eu achava que os caras estavam fazendo um show maneiro, postavam umas fotos maneiras. Nada, era a mesma foto, o ângulo diferente, tá ligado? O Felipe Mariano tem a mesma doçua então, porque ele teve aqui com a gente e ele falou que ele tinha, era fulo com a galera do Rio, porque eles não davam espaço. Só faltou pra ele às vezes essa iluminação de que não tinha espaço. Não, mas eu demorei muito pra perceber e depois eu percebi, caralho, realmente aqui é muito diferente, não tem, a parada não tá rolando tanto. E depois eu nem posso reclamar, que depois eu tive espaço também. Mas a gente tem a ilusão de que, por exemplo, em Salvador, que é de onde eu vim, a ilusão de alguns lá é que o polo é Rio e São Paulo. Aqui a gente sabe que é São Paulo, mas lá tem uma galera que acha que é Rio e São Paulo. Porque baseado em teatro, em televisão, teatro e televisão é Rio e São Paulo. Era o comédia em pé, não era? É, então eu cheguei a fazer bastante comédia em pé depois, por isso que eu falei, depois eu tive espaço, não posso nem reclamar não. Eu fiquei um tempo tendo o maior espaço lá com o comédia em pé e a ficha. O Luiz Gonzaga e o Pochá que fala que chegou uma época que eles estavam fazendo o comédia em pé em quatro lugares diferentes, porque a galera começou a gostar muito e não tinha mais mão de obra. E aí os caras chegaram a fazer às vezes quatro sessões na sexta-feira em lugares diferentes. Caralho, quatro sessões, hein? E aí às vezes é esse papo deles que passa essa impressão de que lá é foda, assim. É, porque o comédia em pé era muito foda, mas o stand-up no Rio mesmo não rolava. Eles rolavam muito legal mesmo, vendiam em todo lugar, era muito maneiro. E aí, na vez que eu comecei a fazer assim, já não tava no auge. Então a galera já tava saindo, já era... Também o cenário de stand-up no Rio de Janeiro, eu acho que funciona mais apenas em teatro, não em bar. E você vai ver teatro já tá ocupado por grandes grupos. Mas no Brasil, infelizmente, que eu acho que é infelizmente, é só São Paulo. Em Salvador é a mesma quebrança de cabeça. Agora que tem um comédia lá que tá fomentando, mas é a mesma quebrança. É porque você chegou em São Paulo agora. Antigamente tinha o quê? O Ao Vivo, o Beverly... Isso, eu acho que só. O Hilários... Mas é que em São Paulo, meio... Três, três... As pessoas, os donos de bares, acreditam em outras opções de entretenimento. Ah, sim. Tipo, em Salvador é voz violão. É voz violão. Porque sabe que o cara vai ficar lá tocando. Funciona. É, o cara vai ficar lá tocando, o povo vai gostar, ele vai tocar o sucesso. Você paga por uma hora e meia, se você dá uma dose de uísque e uma porção pro cara, o cara vai ficar mais uma hora tocando. E aí os caras amam a voz violão. É, então eu acho que cabe aí meio a gente questionar também. Tipo, a galera quer? Quem quer? É isso. Porque eu tenho certeza que nos lugares que eu fiz, que não deram certo, a galera não queria mesmo não. Caso você tenha gostado desse corte, você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente que com certeza você vai gostar muito também. E aí E aí E aí E aí E aí